Bem-vindos, eu sou o Silvio Luiz, junto comigo para a transmissão desta partida com os maiores comentaristas esportivos, Aldo Dete. Que clima, pra que partida Silvio Luiz, vai ser um jogaço. É muito bom a gente abrir a transmissão deste estádio tão lindo. O Silvio Luiz 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 Vamos jogar a corraça e o coração É o time do povo, é o time do povo Vamos jogar a corraça e o coração É o time do povo, é o time do povo Vamos jogar a corraça e o coração É o time do povo, é o time do povo É o time do povo, é o time do povo A parede é cheia, tá, 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 cheia do que? Cheia de sereia Cheia de sereia Opa, tá ficando fechadinho aí, velho da porta. Vamos, vamos polícia! Nesta noite, vem! Olha que delação que o Flamengo tá indo e já tá levado, levado, levado! Vamos, vamos polícia! Opa, tá ficando fechadinho aí, velho da porta. Vamos, vamos polícia! Nesta noite, vem! Vamos, vamos polícia! Nesta noite, vem! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Roberto Carlos. Bellíssima volta, Alves. Emerson. Passa pra frente. Modo da, meio caído, atrasou, com a frente e o centro da Ruta, é um parão de Lugia. Parece que esse time joga ruta, 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 ruta... ...rotosamento, paridade, atraso, ruta, 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 ruta e ruta! Temprosamento, ruta, ruta, ruta e ruta Esse 0x0 tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Esse 0x0 tem que manter a seriedade. 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 0x0 tem que manter a seriedade. O goleiro também tem antevisão de crack. A gente imaginou que o papa todo ia fazer. E foi muito bem na bola. Por isso que não é a toda hora que o goleiro tem sete anos. Foi no mesmo goleiro do que eu sei 1. 0x0 tem. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que o goleiro que fez a defesa. O goleiro foi mais esperto que o goleiro fez uma brinca. Nunca havia falado isso antes e ninguém nenhuma na ação. Goleiro para um lado, bola para o outro. Goleiro para um lado, bola para um lado, bola para um lado, bola para um lado. Goleiro para um lado, bola para um lado, bola para um lado. Bateu muito, o voleiro não saiu na foto. E a alma de defesa, não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti, não foi ele que o perdoou, foi o colegas que fez uma baita do jogo. Só faltou para o colegas aparecer com empatagem do jogo daquele jogador do goleiro. Ele colocou essa bola que ele estivesse jogando no computador, já na cobrança. Assim fica fácil, bola para um lado, o goleiro para o outro, nem na tela aparece. O goleiro sacou direitinho o que ele fazia e foi muito bem. O goleiro sacou direitinho o que ele fazia e foi muito bem. E a próxima transmissão.